Tem coisas que você gosta mesmo, que você para pra pensar e fala Mano, eu gosto mesmo disso, eu gosto disso Essa convicção, você tem, mas a grande quantidade de horas que você gasta da sua vida e do seu tempo Não são com essas coisas Você aí, entenda, você foi fabricado num país que tem como padrão te tornar perdedor Te deixar com culpa quando tem sucesso Te deixar meio assim, não, não, eu não sou melhor que ninguém Te deixar quando alguém falar, quer sabor de que pizza? A gente vai pedir pizza Podem me ridicularizar que eu dou sempre esse exemplo Mas é porque é muito bom Vai falar, pra mim qualquer sabor tá bom, meu querido Pode ser alite portuguesa, calabresa ou até quatro queijos Duvido alguém gostar de alite, sei lá, ou gostar de alite e gostar de quatro queijos Não, você não vai ser uma pessoa melhor se você for submissa, temente, com medo, com culpa Essa é a parte um do Sex Campus Academy A parte um, ah, mas eu quero ganhar dinheiro Inclusive na parte um, eu nem te dou isso Você nem vê isso aqui na parte um A parte um é esse papo maluco de André com filosofia, história, religião, biologia, o cacete todo Em que você sai falando assim Caralho, vivi uma mentira a vida toda Mas eu gosto de quem me tornei Não sei, você não testou outros? Você teve que se tornar isso? Então pode ser até que você tenha um flow com o arquétipo e com a pessoa que você criou pra jogar aqui no tabuleiro Mas talvez você não seja isso, entendeu? E por que o Sex Campus é tão transformador? E por que ele tem um formulário aqui? E por que eu não tô primeiro mudando a sociedade Tô mudando vocês que fazem o Academy Ou que me seguem no conteúdo gratuito que também falo muito aqui É vocês, um, entenderem que viveram uma mentira desde que nasceram Não é tudo mentira, tá galera? Tem coisas que vocês gostam mesmo Tu gosta de fuder, tu gosta de viajar, tu gosta de ganhar um dinheiro Ah, por acaso são coisas do seu id, tá? Que você não sabia Então no Sex Campus Você gosta de ajudar o próximo Você gosta de ter a sua familhinha Tudo bem Tem coisas que você gosta mesmo Que você para pra pensar e fala Mano, eu gosto mesmo disso Eu gosto disso, sabe? Essa convicção Você tem Mas a grande quantidade de horas que você gasta da sua vida e do seu tempo Não são com essas coisas É porque tem É porque, poxa, o Enem Ah, os meus pais pediam Cara, vou comprar isso porque, pô As pessoas vão viver de uma forma melhor Tá ligado? Então o Sex Campus nessa fase original É pra você perceber isso tudo Se libertar Só que não adianta você se libertar sem grano Não adianta você se libertar sem Agora sim vou abandonar meu emprego de 1.200 E ligaram foda-se pro mundo Aí tu vai ficar sem comida Tu vai ficar ferindo a segurança da criança interior Que é o item mais basal do Sex Campus Não faça isso Mas você vai entender que tem como hackear o jogo agora Usando o Sex Campus, entendeu? Seja no seu produto, na sua área Se você é professor de geografia ou sei lá o que Ou que é um infoproduto Ou se você é médico Ah, mas médico pode... Sim, muitos já estão usando E aí você vai ter, tipo, mais chances de dar bom Eu odeio essa parte Porque vai chegando num lugar que parece assim Por isso, arrasta pra cima e compra o meu produto Caralho, vai ter isso O meu produto é bom pra caralho E foda-se Por que eu me irrito com isso? Porque eu sei o potencial de transformação E eu fico me sentindo num lugar de vendedor E eu não sou isso, tá ligado? Eu sou cientista Se quer comprar, compra Se não quiser, compra também Porque eu tô cheio de fome, sim Mentira, se não quiser Foda-se Hum, nem precisa comprar Comendo gelo Porque vai ter a Semana Sexy Que são três aulas gratuitas E duas delas São aulas de verdade Do Sexy Cão Zacado Não é aquelas três aulas gratuitas Blá, 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 blá O oxigênio é bom pra respirar E o sol é quente O que eu acho bem escroto Que as pessoas fazem Eu coloquei aulas de verdade Na Semana Sexy Então é isso, galera Vocês precisam conhecer isso aqui a fundo É muito maneiro Tamo junto, galera Fui Tchau Tchau